vai passar mais ele na filmagem não dá? passou aqui com uma gota ah galego doidão dá com o setor irmão eu? agora piaba, puxa, de jeito frescura vai agora, isso isso ele começa a apóia segurou já? quem foi medo agora? os varejos, vambora quem? os galos estão pindo a solta olha o Reinaldo o meu estava pegando nesse galo esse galo ficava igual um cachorro tem meio trirridozinho no solto é, trirrido o cabrinho também mela borracha mela borracha agora se qualquer um dos dois pegar aí é bom demais de entregar e ela está com rissadeira o que? chega Marcos tem que segurar Marcos segura piaba segura segura aqui é o segundo do dia dia 5 de junho de 2021 tem a soltura ligeiro, olha aqui vai para o Marval Zé Pereira o Willis Nádson e meu amigo Reinaldo, né? e vai para Flávio do Gás Caxim Almir Almir Netinho de Santa Maria Bombado Jaco de Lagoa de Velho vocês vão correndo por que galera? comecemos agora Josiel Lipa Felipe de Boa Vista vai para onde, Valmir? vai também para Aldo em São Pedro Flávio do Gás 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 pronto, cuida, vossa embora e vai para meu amigo Irã